Olá pessoal, vamos começar mais um Let's Play DC Universe Online. Então no último vídeo nós destruímos umas festinhas aí de pesquisa de uns policiais de Gotham. Então hoje vamos destruir outra festa agora subidural. Aqui não perdeu quem não viu. Amigo. Help! Help! Então vamos estar nos unindo aí com o Coringa, pessoalmente. Não começar sem mim! Eu sempre digo que não é uma festa sem uma tragédia. Como é um pouco de meu novo Jokertox e alivar as coisas? Ha, ha! Perfeito! Não sei se é daquele ali ou não tem mais. Mais alguma coisa. Seja com o Coringa. Isso aqui pode ser pequeno. Tendendo! Você está por baixo. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Eu não vou encontrar. Onde está você? Onde tem? Onde tem? Aqui! Vou morrer... Sete! Isso! Onde está nosso backup? Onde está nosso backup? Onde está meu backup? Onde está meu backup? Apoio! Apoio! Se eu não abalceço! Se eu não roubo... Se eu não roubo! Apoio! Ok. Ow! Lucius Fox, memória interna. A armadura de poder agora está ligada com o sistema de posicionamento global para oferecer assistência com unidades móveis. Tem uma porta aqui. Do outro lado da... Então vem aqui comigo. Help! I'm lost! Oh, there you are! This is Batman. You're being watched. Wayne Tech's exo-bites are crucial to the battle against crime. Nothing can be allowed to threaten this fight. Not even the Joker. I trust you'll keep that in mind. If these cops and tuxedos think that locking the doors will keep us out, they've left their brains back in their polyester pants. Blow it up and keep blasting! Okay, so you... Step back, please. Get that out. Let's go! Yeah. Gotham SCU. Gotham Nice or both. Where's our backup? Onde está a nossa batalha? Onde está a nossa batalha? Onde está a nossa batalha? Vamos morrer! Onde está a nossa batalha? Onde está a 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 batalha? A batalha? Onde está a batalha? Oh! Come on! My house! Give the boss our regards! Boa... The party's over, Joker. You're coming with me. Don't be such a boar, Batsy! Nós estamos apenas começando! O que é isso? O que é o nosso backup? Eu cortei os dispositivos de liberdade de toxina de seus hostes, Joker. Você não está mal a mais pessoas hoje. Isso é o que você acha. Eu vou falar de toxina de mim, se eu tenho que... se meu associado não pegar o dexina de você primeiro. E aí... 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 Vamos lá com a Harley Quinn E o outro Ah, no touching. Everything's booby-trapped and rigged to blow. Just kidding. Or am I? Try it and find out. Oh boy, Mr. J is gonna throw a fit when he finds out Batman got away. Oh, I gotta go warm, Puddin'. Thanks for the lamps. Ah, nice Party crash, check Exobyte reset, sabotage, check Let me tell you a story A bat saves a scorpion from drowning in a river But as the bat carries him out of the churning, deadly water The scorpion stings the bat In terrible agony, the bat asks why I tried to save you, now we'll both die And the scorpion says, that's the point, sucker Oh, I love that story Cracks me up every time Party crash, check Exobyte reset, sabotage, check Escape from the bat, check I call that a successful night Thanks so much for coming We'll do it again soon Agora para metrô A gorilla Grod, that is one angry gorilla He recently tried to invade the metropolis waterfront and lost all his devolution tech to the Flash and Star Labs Lex Luthor suggested you could get it back If you feel like going ape, check in with General Grosha in the Midtown nightclub So we're going to go to the Midtown So let's go Here And then we're going to the Midtown And then we're going to the Midtown Ah, in fact, we're going to the Midtown Let's go first Terminal The Midtown Opa A coleçãozinha aqui Discipline Fire Vamos voltar lá para o primeiro, antes de fazer a missão Que vai ser no nome da minha próximo vídeo Vamos primeiro preparar As nossas bugigangas Ah Sem P ali Vai tudo parar Claro que não Seu Tchop É, por que eu não estou voando? Corra para sua vida Agora sim estamos chegando De undue Weather Tevfik O que eu mesmo Todo まで 多事 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 Então é isso pessoal, vamos encerrando o vídeo, nos vemos no próximo vídeo, até mais!